O Teu Senhor é meu bem maior, faz um milagre de mim Só um milagre de Deus, eu quero sofrer O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para a vida E chamar sua pessoa para mim, eu preciso de ti Eu preciso de ti, eu falo O Teu Senhor é meu bem maior, faz um milagre de mim Eu preciso de ti, eu falo Eu preciso de ti, eu falo O Teu Senhor é meu bem maior, faz um milagre de mim